Olá Conta Não, conta você Não, conta você Turma, é que A pessoa aqui é doida Vocês já sabem que eu sou meio doido Vocês já me conhecem Sabe que eu sou meio fora da casa Não bato bem da cabeça Meio piruta E ontem Eu resolvi uma coisa Eu acordei E resolvi ir pra Gramado E Ele convidou a minha mãe E pra onde que ele falou que você tava indo, mãe? Pra onde? Pra onde? Pra onde que ele falou? Pra gente Pra Cabritópolis 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 e Cabrisville Cabrasville Cabrasville e Cabritópolis Se é que eu gosto de cabra Então daí eu vou pra conhecer as cabras Cabritópolis e Cabrisville E a minha mãe tá ali dando banho no Miguel A gente foi lá buscar ela, né mãe? Tá dando banho no Miguelzinho Não pode mostrar o piquinho Não pode mostrar o piquinho E a gente vai sair amanhã cedinho, né amor? Que horas? Às oito horas E o meu sobrinho vai junto também Ele tá aqui dormindo Tadinho Tá cansado Você gosta de viajar de carro, mãe? Você gosta de viajar de carro? Ela nem sabia pra onde que a gente tava indo E ela veio, é mais doida ainda Mais doida que ele Né mãe? E eu nem sei o que pegar pra ele Eu vou arrumar Vou separar aqui Na previsão tá dando que vai ter chuva Mas eu não sei Tá dando que vai esfriar um pouquinho Que vai ter chuva Eu vou... Não sei o que que eu vou fazer É a primeira viagem do Miguel E é a nossa primeira vez também indo pro sul, né? Lá pra... Rio Grande do Sul E... Eu não sei o que que eu vou levar pra ele Eu preciso arrumar a minha mala E... Arrumar a malinha do Miguel Aí ela ficou assim Eu tô levando nessa mala aqui normalzinha mesmo Ó... E aí eu tô levando cinco fraldas por dia Então a gente vai ficar quinta, sexta, sábado e domingo Aí eu tô levando vinte fraldas, né? Cinco, cinco Cinco e cinco Aqui tem uma pomadinha dele que tá aberta Que eu coloquei numa sacolinha A escovinha de cabelo Aí aqui mais um lencinho umedecido Eu tô levando lá na bolsinha dele também Mais cinco fraldas E mais um lencinho umedecido E todas as coisas que eu levo na malinha dele Aí aqui... Cortador de unha Aqui tem algumas meias Uns pares de meia Aí aqui eu tô levando duas mantinha Uma azul e essa branquinha Caso esfrie Aí paninhos de boca Tô levando... Tô levando... Uns cinco, seis Um parzinho de sapato só Porque ele nem usa sapato Tô levando um macacãozinho de calor Se não esfriar Aí aqui é só roupinha de frio Macacãozinho de frio Tô levando uns três E esse daqui é o de calor E esse daqui é o de calorzinho Aí aqui... Bodyzinho de manguinha curta Calça jeans Caso a gente for sair E o Miguel tá lá E ela não quer aparecer A vó do Miguel Tô levando mais blusinha de frio aqui Aqui uma camisa Essa camisa de manguinha curta Aí aqui um babadorzinho Uma camisetinha polo Dois shortinhos Um pijaminha Se fizer frio pra dormir E aqui tem mais um conjuntinho de roupinha de frio Porque na previsão tá que vai tá Acho que 16 graus Então... Eu acho que isso aqui é o suficiente E aí eu vou levar o bichinho dele pra enterter ele E aqui na mala eu vou levar As mesmas coisas que tinha Que eu mostrei pra vocês no vídeo da Bolsa do Miguel de passeio Mais paninhos Aqui eu tô levando todos os remedinhos dele Aqui tudo A vitamina E aqui mais cotonete Eu coloquei A chupeta dele E eu acho que é isso Ai gente É tão ruim arrumar a mala né A gente não sabe Como é que o tempo vai tá Como é que vai tá as coisas E aqui gente Tá uma bagunça Uma bagunça Uma bagunça Porque como eu falei ontem pra vocês O Miguel Ele não tá mais Ele não tá mais cochilando Aquele cochilinho dele de Vinte, trinta minutos Que ele estava dando E estava dando pra mim fazer As coisas de casa Arrumar as coisas E... Gente, não tá dando Quê Andy? E não tá dando pra mim fazer isso E aquilo ali é a roupa que eu quero levar Uma calça Coisinha de dormir Coisinha de dormir Coisinha de dormir Você acha que não vai tá frio? Muito cochina Que camiseta você vai dar pra dormir Aí Camiseta pra dormir Calma Oi tia Oi tia Oi tia Fala oi tia E gente Eu coloquei essa blusa aqui Porque... Ai... Eu não gosto nem de lembrar Eu... Lembra que eu contei pra vocês que eu fui dormir Não sei que horas que eu fui terminar de gravar o vídeo da mala pra vocês Da bolsa do Miguel né E... Gente... Eu fui procurar e não tem o final que eu gravei Não tem Eu não achei em lugar nenhum Eu editei até a parte que acabou a bateria E daí eu fiquei as 3 horas esperando a bateria carregar Depois eu terminei de gravar E terminei de gravar o vlog pra vocês Gente... Não achei em lugar nenhum Não achei Não tá em lugar nenhum Não tá no computador Não tá no cartão E eu vou ter que gravar de novo E aí eu já cheguei pra gravar E coloquei a mesma blusa Porque eu vou ter que ficar parecida né Eu vi que eu estava no mesmo lugar Gente... O Miguel tá dormindo Eu não sei que horas que eu vou gravar Eu queria liberar esse vídeo hoje pra vocês Ai... Jesus... É difícil Não sei o que eu vou fazer Não sei Mas então é isso Eu vou arrumar aqui Oi gente... Estamos aqui pra mais um vídeo E hoje... Estamos indo pra Gramados Muito bom E... Estamos aqui com a tia Com o Miguel Com o tio E estamos aqui ó Ó Miguel Não quer ser filmado Não quer ser filmado E aí? E aí? E aí? E aí motorista? E aí? Beleza? Beleza? Quente pra caramba Já chegou Já chegou Já chegou Nós andamos até o momento Deixa eu ver... 186 quilômetros Faltam aproximadamente... 320 quilômetros Só Então... Para chegada Só um momento Atenção senhores passageiros Do voo 46564 Com destino a Gramado Temperatura externa da aeronave é de aproximadamente 37 graus Velocidade de cruzeiro de 355 quilômetros por hora Tempo aproximado de chegada na cidade de Gramado Rio Grande do Sul é de aproximadamente 3 horas e 20 minutos Acesse? Acesse? Todas as mulheres... Acesse? Não... Tempo... Iremos passar agora pelas montanhas que pode ocorrer a visibilidade de alguns animais silvestres como veados, macacos e orangotangos. Então é isso, o vídeo de hoje vai ser esse, vai terminar na beira da estrada. O Miguelzinho está dormindo e o vlog de amanhã vai ser na onde, amor? Gramado, Rio Grande do Sur. A viagem está programada para que horas? Para chegar às 5 horas da tarde. Misericórdia, não acredito. Ele falou 3, né? Ele não. Não, primeiro ele me falou que era 300km. Eu falei que deveria chegar às 3 horas e ainda sair às 8 horas da manhã. Depois é 600km. Ainda saindo 10 horas da manhã. Então, em frente, vai passar 5 horas da manhã.